Oi gente, já passaram as duas semanas, eu já estou bem, estou indo com o Gabriel aqui, vou para o SUS, perto de casa, fazer o segundo teste, acho que deve dar negativo, porque já passou tudo, já sinto os cheiros, a única coisa que sobrou é que durmo muito, estou com sono, mas em geral já estou ótima. E peguei o cartão de SUS, peguei o Gabriel, porque a veterinária falou para ele se adaptar à rua e tudo mais, e estamos indo para lá. O Gabriel já está mal criado, ele tem os casaquinhos dele do inverno, mas não quer colocar, ele coloca com muita briga e depois tira. Ah, e como ele não quer colocar a roupa normal, coloco ele nesse paninho aqui, né? Fala, por que eu nasci neste país congelado, né? Fala, por que eu, Deus, o que eu fiz para nascer neste país? Mas fazer o que, né, Gabriel? Tem que sair, tem que ir, até no inverno. Mas daqui a pouco vai ser primavera, depois virão, e ele vai começar a andar na grama. Esses dias ele já aprendeu muita coisa, ele já anda de calheira, bonitinho, né? Sinto dor dele, né, deste frio, mas a veterinária está certa, se ele vai ficar tantos meses em casa só, depois ele vai ficar com medo de outros cachorros, de rua, de barulhos e de tudo. E isso não é bom. Ah, não consegui fazer o teste, a fila está enorme, está uma loucura. Tipo, eu vou passar aqui um dia inteiro, depois de ficar doente, né, decidir que não vou ficar nessa fila, porque realmente eu acho que vou ficar até a noite, pela quantidade de gente, né, que tem que fazer. E desse jeito, melhor eu fazer numa clínica paga, pagar, né, se precisar mesmo, e vou ver depois como resolver essa situação. Então, e qual que é o problema dessa história com o teste, que, como eu falei em alguns vídeos aqui na Rússia, agora para entrar nos shopping centers, restaurantes e a maioria dos lugares públicos, precisa de código QR, né, que é dado após de vacina. Eu não tenho certeza agora que depois de pegar o vírus, se o meu código ainda funciona ou não. Então, acho que talvez eu não posso mais entrar com esse código, né, e para fazer um novo código agora, não como ensinado, mas como a pessoa que passou por vírus, e agora tem um anticorpos, né, a imunidade tem que ter um novo código. Para fazer um novo código, tem que fazer o teste, né, lógico, ou mais um exame de esses anticorpos. Mas, como que eu não posso fazer esse teste, não sei o que fazer, se vale o teste do laboratório particular ou não, tento ligar para eles, tem que esperar mais do que 10 minutos, se eles não atendem, não é possível ligar. Então, não sei agora o que eu vou fazer, como vai ser resolvida essa situação, mas o mais importante, né, que já estou bem, e a outra coisa importante é que eu trabalho de casa, eu não preciso dessa lista de desculpa para não ir para o trabalho, né, eu não sei como chama em português, como sempre vai ter um monte de gente que vai escrever, então espero os seus comentários, e, tipo, as pessoas que estão lá na fila, eles são obrigadas a ficar porque eles têm que sair para o trabalho, o governo não ajuda de jeito nenhum, né, para as pessoas que não trabalharam por um tempão por causa de pegar esse vírus, e eles estão obrigados a ficar a pé, o que foi horrível, que eu entrei lá, tinha pelo menos 50 pessoas, eu acho que até mais, num lugar muito fechado, sem lugares para sentar, tem que ficar a pé num lugar tão apertado, com um monte de gente para pegar algum outro vírus, né, não sei, gripe ou alguma coisa, porque tanta gente doente, e num lugar fechado, e a outra coisa é que depois desse vírus tem fraqueza, que você fique com sono, e não tem como ficar a pé, então esses coitados das pessoas são obrigados a sofrer, né, ficar a pé tanto tempo, depois de doença tão grave assim, então, essa parte foi ruim, e não sei qual será a maneira de resolver. Oi, gente, continuamos nosso vlog, como eu não posso sair por enquanto, pedir entrega de comida do meu prato favorito, vou comer, para passar o domingo bem, e agora, vou gravar um vídeo de uma tema muito interessante, um vídeo normal para vocês. Então, como eu falei no 12 fatos sobre mim, se eu gostar de algum prato, eu posso comer este prato repetindo muitas vezes, então, ultimamente, eu como, já quase um ano, eu acho, eu como este poke, sempre, e, tipo, neste poke, né, tem arroz, salmão, cru, como no sushi, né, neste tem laranja, tem uma coisinha de comida japonesa, não lembro a palavra em português, tomates, abocati, abocati europeu, é mais salgado, é mais como vegetal, não como fruta no Brasil. Então, vou comer, assistir alguma coisa, e depois gravar um vídeo novo de domingo, como sempre. Eu adoro este comida, tipo, para mim, é uma coisa perfeita mesmo, tipo, não pode, não pode criar uma comida melhor, tipo, é uma combinação perfeita com arroz, com peixe, com fruta, com abocati, e tudo mais. Então, eu posso comer isto, sinceramente, todos os dias, e o Gabriel está aqui embaixo brigando comigo, porque não dei nada para ele. Se deixar ele, ele vai comer o dia todo, igual coisa, tipo, os dois são muito comoros. Então, gente, continuamos o vlog de reforma na cozinha russa, né, então, primeiro de tudo, eu troquei geladeira, porque a velha só quebrou mesmo, então, não tive como não começar por geladeira, isso foi ruim, mas, não tem, eu não posso fazer nada, né, e, assim, como que está agora, e hoje, fez o teto, foi feito o teto. Então, está assim, bonitinho, branquinho, a iluminação também é nova, e já, uma parte está feita, essa mesa também vai ser trocada, vou jogar ela fora, como os gatos destruíram ela, nem dá para salvar, né, gato? Olha, este gato safado, gato, cuja, ó, gato safado. E, um pouco mais tarde, vou trocar a janela, que está velha também, mas sei por mobília, não por janela, porque eu achei o conjunto muito lindo, que eu gostei, parece que é feito com um designer, que eu não conseguiria achar muito depois, né, como combinação desse cor, vai ser cor de madeira, azul, escuro, e preto. Então, por isso que a geladeira também é preta, e a luz também é preta, e as paredes vai ser brancas, aqui vai ser uma coisinha preta, com as imagens de café, então acho que vai ser legal, então, a janela vai ficar por mais tarde, não tem problema, né, talvez para o final do viral, alguma coisa assim, mas pelo menos já começou alguma coisa, e, na verdade, esse negócio de reforma está comigo por muito tempo, eu acho, porque, tem que reformar a casa da minha avó também, algumas coisinhas, e só eu, tem só eu para fazer essas coisas, mas ninguém, infelizmente. Oi, gente, continuando o tópico das casas russas, né, da vida aqui cotidiana, aqui na Rússia, quase toda casa tem banheira, ou seja, banheira, assim, né, tipo, é mais comum do que a ducha, e agora tem a moda dessas coisinhas, que soltam a tinta, e fazem um barulhinho, ou espuma, e queria mostrar para vocês, né, essa nuvem zine fica andando e soltando a tinta, que soisinha, ou espuma, Obrigado.